O ano está acabando. E que ano, não é mesmo? Em 2019, o deboche astral nasceu e debochou do seu signo 150 vezes. E por isso nós vamos premiar os melhores deboches do ano. Qual foi seu vídeo favorito? Qual foi a melhor paródia? Qual foi a participação mais engraçada? Você sabia que esse canal tem making of? Eu mesmo num sábado. E quem vai decidir quem levam os prêmios são vocês! Afinal, foram 60 milhões de visualizações. 59.999.999 visualizações de amantes da astrologia e uma do Felipe Neto. Então por isso, vamos às categorias. Melhor cena musical. Leão, o youtuber de cada signo. Peixes, os signos beijando. Leão, com o cabeleireiro de cada signo. Aquário, nos signos na balada. E Leão, nos signos no mercado. O melhor making of. O aluno de cada signo. Chegava na escola às 7 horas e dormia até as 8 e meia. Mas tô aqui, viu gente? Sobrevivi e venci na vida. A mãe de cada signo, dois. Estamos prontos. O arfamblé que inteiro vai gravar comigo. Eu tô fazendo tanto de equilíbrio. Vem, vem. Os signos na praia. O que me leva a sério? Os signos no mercado. Chamou, chamou? A produção chegou. E os signos no sexo. Ai amor, tá um pouco duro isso aí. Melhor montação, querida. Como é que eu fico de mulher? Escorpião, de A Mãe de Cada Signo, dois. Libra, a professora de cada signo. Oi, ah não, dá pra usar isso aqui no Natal. Não, não me tiram do meu IPA, por favor. Não me tiram do meu IPA. Sagitário, a vilã de cada signo. Que bom. É bom porque dá pra dormir melhor. Daqui a pouco tem outra festa pra ir. Touro, a Mãe de Cada Signo, dois. É que ele fica bem agressivo quando tá com dor. E Capricórnio, a vilã de cada signo. Lêx, eu tenho. Você, não tem. Melhor vídeo na rede. Que às vezes não é na rede, porque a rede ficou um tempo sem ir. Mas você entendeu, é o vídeo que eu tô aqui que é vlog. Como irritar cada signo. Você quer irritar o Mariano de verdade? Você faz o seguinte, manda ele esperar. As piores combinações dos signos. Enquanto você, que é de câncer, vai estar pensando no seu filho. O aquariano vai estar pensando nas crianças na África. Os signos seduzindo. Ai, eu não tenho culpa. Essas pessoas se seduzem com o meu jeito sedutor. Chega, gente! O ranço de cada signo. Eu acho que quem inventou essa palavra deve ser um aquariano. Certeza. Eles inventam tanta coisa, deve ter inventado de pegar essa palavra e trazer pra cá. A poque de cada signo. Ele adora, dança o poque, poque. Dança o poque, poque. Ou os signos apaixonados. Tenté escapar, não consegui. Das grades do meu coração. Categoria melhor ator. Fagner Saraiva. Os signos no carnaval. Amiga, onde você tava? Tô te procurando pra dar uma cota. Léo Chiroma. Os signos no cinema. André de Paulo. Os signos no happy hour. Trabalha com a gente? Claro que não. É que o Vitor tem maneira de trazer parente pro happy hour. Almir Martins. Os signos no velório. Era minha mãe. Com o meu cachorrinho. O cachorro vai passar a volta. Ou Bruno Lourenço. Na vilã de cada signo. Mas pode ter. Categoria melhor atriz. Alexia Twister. Os signos se arrumando pra sair. Não precisa não. Não curti. Por quê? Porque é feia, né? Letícia Rodrigues. O chefe de cada signo. Chefe, você é impecável. Eu diria... Perfeito. Lilian Prado. O cabeleireiro de cada signo. Chorou a menina. Uma lágrima. Aqui, ó. Raquel Gandolfi. A vilã de cada signo. Tá aqui o prêmio que eu reservei pra você. Dona Neide. Os signos no cinema. E vamos à maior categoria do ano. O melhor vídeo de cena. O youtuber de cada signo. E hoje a gente vai reagir ao... Deboche astral. Que bosta. Os signos na balada. Body moving. Body moving. Body moving. We be body moving. Os signos no mercado. E parece que a manga também tá em promoção. É... É... Parece que o mamão... O aluno de cada signo. A vilã de cada signo. Ai, que preguiça. Os signos beijando. A mãe de cada signo. Dois. Filmaram e colocaram na internet. Me dá um copo, tá? Os signos no cinema. Os signos se maquiando. Agora eu vou engrossar esse aqui só mais um pouquinho pra ficar igual. Mas não fica. Ou os signos no velório. Se a luz pesada for Cristo estará contigo Agora é com vocês. O link pra votação tá aqui na descrição. E vote muito. Porque a decisão tá na sua mão. A gente vai fazer um especial aqui no Deboche Astral pra premiar os vencedores que você escolheu. E eu conto com você. É pra votar. Até você. Viu, Juliana? Não esquece, não. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL